Fala, meus amigos! Tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Grand Chaser no canal. Quem fala com vocês é o XG2 e vamos comentar sobre a nova variação, a nova X-Hero, que chegou no servidor coreano do Grand Chaser Mobile, que é uma variação pra ele. Então, antes de eu dar os detalhes pra você, eu pedi pra você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal pra sempre me ajudar e você também ficar atualizado sobre o universo da Grand Chaser, beleza? Meus amigos, X-Hero, pra quem não sabe o que é, é uma nova variação dos personagens SR, ou seja, dos personagens do principal rank do Grand Chaser Mobile. Então, inspirado no sistema de troca de classe do PC, a galera do celular tá fazendo algo muito semelhante. Todos os personagens como Eléz, Neer, Yami, Ronan e Mari ganharam uma variação em que eles utilizam uma outra arma, como eles são de outro tipo de personagem, outro tipo de estilo de luta, e eles inspiraram, como eu falei, no Betis PC, pegando algumas classes. Então, Eléz está utilizando o montante, a Liria tá usando as suas bestas, a Argue usando o pote de alquimia, o Ronan tá como inquisidor e a Mari como duelista com a sua pistola. Então, a sexta personagem a receber a X-Hero chegou hoje, no dia 30 do 8, lá no servidor coreano do Grand Chaser Mobile, e é a Yami que tá utilizando o báculo, ou seja, eles estão inspirados na classe diva da personagem. Então, vocês estão vendo o visual dela, tá lindíssimo, muito fiel ao que é o do PC, também com o báculo na mão, com a roupinha clássica, mas quando a gente vai pro selo da alma, ou seja, a evolução da própria personagem, da sua própria evolução da X-Hero, né, ela tá aí um estilo mais roqueira, com roupa preta, também muito bonito. Eu tô extraindo as imagens e informações, principalmente do blog do Kurosu Edson, já é um cara incrível, que já tem canal, já comentei várias vezes, o link do post tá aqui na descrição, e a gameplay tá saindo do canal do Sunny CR, é um canal também que publica vários conteúdos de showcase do Grand Chaser Mobile, e o link do vídeo tá aqui na descrição. Então, dentro da gameplay, como vocês estão vendo, realmente tá muito fiel. Eu não lembro o nome de cabeça das skills, porque eu nunca fui um grande jogador de game, mas você consegue identificá-las com facilidade nas suas duas skills normais. Acho que o Chase é uma coisa um pouco mais inédita. Mas, realmente, tá bem legal, parece que tá bem forte. Quando a Amy ulta, você também vê um cuidado, que eu acho que eu não vi uma ult tão bem detalhada, né, porque você monta ali um show, tem a plateia, e no final aplica-se o ataque e dá um dano, mas, cara, eu isso eu achei muito, muito maneiro. Comentando também sobre a variação de skin, né, tá sendo lançado como o primeiro skin da Amy X-Hero, mais uma skin temática de verão, assim, como tem sido com os outros personagens, só que a dela também deu uma mistura de coelhinha, né, por causa do cabelo ali que ela tem na tiara de coelha, também com o cetro que lembra bastante Sakura Cat Captures. Então, tem uma mistura de três conceitos aqui, coelho, Sakura Cat Captures e a questão do skin de verão. Como a maioria das skins também, a Amy recebeu uma variante aqui de coloração, né, tem a versão dela com a cor verde, né, uma nova croma pra você poder utilizar também, e tem a imagem da cut-in, ou seja, o visual que aparece quando ela usa sua skill supremo. Bem, não temos data pra Amy X-Hero chegar no servidor global, lembrando que nem uma X-Hero ainda chegou no servidor global, mas quando chegar eu vou trazer aqui pra vocês o conteúdo sobre isso, e a gente não tem ideia de qual vai ser o próximo. Mas, fiquei muito feliz com o que eu vi aqui da Amy, gostei bastante, tô curioso pra experimentar, eu achei que foi uma boa pedida ter adaptado a D.Va, mas eu quero ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários, não deixem de comentar também. Beleza, meu povo? Galera, forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!